Viu bem ali, onde o carro dá aquela volta, ali foi o primeiro ciclo dele em 1950. Teu muito cristal, aí vem gente da hipóssis, de Guarani, como veio esse menino de volta da serra, veio esse Domingo Cachimbo, veio muitos, esse Lourenço, nesta ocasião, em 1950. Assim, e o cerrado todo até o pé da senha, só era a barraca, porque aqui não tem fundador. O fundador foi os garimpeiros. Então, por que ali no Alto Paraíso trata de viadeiro, aqui tinha muitos viados? Eu digo, não, muitos não tinham, mas aqui tinha banta, tinha porcaixada, tinha cachitú, tinha o viado aí, campineiro, mateiro, tudo isso tinha de viadeiro, tinha aí, era, sabe? Vocês vêem, a festa era lá no vão, lá na laje, semana em tirinha, de nada, mar. Tudo bom, mar? Era semana em tirinha, assim, e você não via um abrigo. As moças dançavam a noite todinha, mas se o dia todo mundo ia dormir. Por que a reação do garimpe? Se chamaram. É, o garimpe deu estouro, dinheiro demais, tinha, e aí eu vim, eu volto. O peixe está tudo mudado, com um pé como antigamente. Os homens usam mais chapéu. E eu vivo iluminado por Deus, estamos cá de Amora, para me contar minhas histórias.